Olá pessoal, professor Cavalcante, essa aula vai ser sensacional. Nessa aula eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que vai permitir vocês estudarem Python aonde vocês estiverem. Então, só não estuda quem não quer depois dessa aula. Vou apresentar para vocês o Google Collab e vamos falar de um monte de outras coisas. Se você está gostando das aulas, não só dessa de Python, mas das outras que tem no canal, se inscreve aí no canal, dá aquela ajuda compartilhando, clica no sininho e vamos nessa. Vamos estudar, gente. Então, o seguinte, vamos lá. O que temos aí na agenda de hoje? Entender o que é o Google Collab, entender o que é Jupyter Notebook, o que é distribuição Anaconda e depois mão na massa. Bom, então você deve estar pensando assim, mas peraí, é do iniciante ao avançado e você já está começando ao avançado? Não, gente. Isso aqui todos vocês têm condição de entender. Não é nada muito complexo, não. Vocês vão ver no final. Bom, o que é o Google Collab? É um ambiente na nuvem, baseado num produto chamado Jupyter Notebook, que permite programar de forma colaborativa de qualquer lugar. Essa aí que é a cereja do bolo. De qualquer lugar você consegue programar, ainda consegue compartilhar isso com seus amigos, com seu time, para fazer uma coisa bem legal. Vamos lá. E o que é o Jupyter Notebook? É uma aplicação que permite trabalhar com textos enriquecidos e código em conjunto. Então, ela possibilita explicar de forma clara o objetivo que o código irá realizar. Geralmente é utilizada por cientista de dados. O cientista de dados, muitas vezes, ele faz inúmeras coisas em poucas linhas de código. Então, ele precisa dar uma explicada o que aquilo pretende resolver. Não é o objetivo dessa aula, mas se você quiser instalar o Jupyter Notebook também na sua máquina, é só você executar esses comandos aqui. Pip install notebook. E para abrir o Jupyter Notebook, você executa esse comando. Deixa eu mostrar para vocês o que é o Jupyter Notebook. Aqui eu tenho essa distribuição que já já eu vou falar para vocês, que é o Anaconda. E nela vem algumas coisas, alguns utilitários. Vem o Jupyter Notebook, vem o R, vem o próprio VS Code, vem uma série de coisas. Deixa eu abrir aqui para vocês o Jupyter Notebook. Porque o Colab, ele se baseia no Jupyter Notebook. Na verdade, ele usa o Jupyter Notebook por trás dos panos. Então, eu abri aqui o Jupyter Notebook, esse ambiente aqui. Vou clicar em New, tá? Aqui eu posso criar um notebook. O que é notebook, né, gente? É Note Notas, né? Book, livro de notas. Então, aqui eu posso colocar código e eu posso colocar também texto. Texto, imagem, links, fórmulas, tudo o que vocês imaginarem. Então, só um exemplo aqui. Eu vou botar um código. Print. Seja bem-vindo. E agora eu posso apertar aqui, Ctrl Enter. Então, perceba que aparece aqui, seja bem-vindo. Então, esse aqui é o Jupyter Notebook. Eu posso colocar novas células. Eu posso fazer uma série de coisas aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês essas coisas no Colab. Posso colocar, por exemplo, uma célula de texto. E aqui, por exemplo, escrever... Vamos nessa, aprender. Então, fica texto junto com código e você consegue explicar bem. No Colab vai ficar mais claro isso. Mas vamos voltar pra cá. Esse é o Jupyter Notebook. É uma aplicação onde, por trás, ela tem um interpretador Python. E aí você digita naquele ambiente visual. Ele manda pro interpretador do Python, que executa. Então, ele recebe a resposta e mostra na tela pra vocês. Simples assim, tá? É geralmente usado por cientista de dados, mas pode ser utilizado por qualquer um, tá? É bom pra aprender, é bom pra praticar. Agora, imagine o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui e falar do Colab. Imagine aquela situação, quem nunca passou por isso? Tem que entregar um trabalho na faculdade, ou mesmo no trabalho, e aí você faz na sua casa. E na hora de apresentar, ou não funciona na máquina do professor, ou não funciona na máquina do trabalho. Então, usando o Google Colab, você faz no Google Colab a sua prova de conceito, o seu trabalho. E aí na hora de executar, você executa no Google Colab, que não tem chance de dar errado. A única forma de dar errado é se não tiver internet. Então, pra isso, você vai fazer uma cópia também pra um pendrive. Distribuição Anaconda. O Jupyter Notebook, muitas vezes, o Jupyter Notebook, ele vem com a distribuição Anaconda. A distribuição Anaconda é uma distribuição Python, otimizada pra trabalho de Data Science. Ou seja, ela vem com centenas de bibliotecas muito específicas dessa área, como Pandas, NumPy, SciPy e outras. Então, se você quer trabalhar com Data Science, Anaconda é uma coisa muito boa de você estar instalando aí na sua máquina. Ela possui o aplicativo Jupyter Notebook e uma série de outras ferramentas. E o Google Colab usa essa distribuição por trás. Por isso que eu estou falando das coisas que tem por trás do Google Colab, apesar da aula ser focada em Google Colab. Se você quiser saber um pouco mais sobre a distribuição e mesmo instalar na sua máquina, é só você entrar nesse link aqui. Aqui na minha máquina, eu já tenho um Anaconda. Se eu clicar aqui, Anaconda, tem um Anaconda Navigator. O Anaconda Navigator vai pra essa telinha aqui, aquela que eu tinha mostrado pra vocês. É bem legal essa distribuição também, tá? Quem gosta de R, quem quer aprender R, é bem interessante. Bom, vamos dar esse seguimento. Aí então chegou a hora mais legal, né? A hora da mão na massa e que eu acho bem útil. Só umas coisas teóricas, né? Células são unidades básicas do Jupyter Notebook e no Google Colab não vai ser diferente. E elas podem ser de texto ou de código. Células de código podem ser executadas com esses atalhos. E é possível executar comandos Linux e instalar novos programas ou bibliotecas, copy-t-get ou pip lá no Google Colab. Tem integração com GitHub e Google Drive. Você pode usar notebooks armazenados no GitHub ou no Drive. Você também pode salvar seu trabalho nessas duas aplicações. É bem completo isso aí. Você pode trabalhar de forma colaborativa, chamando outras pessoas pra te ajudar. Adicionar comentários. Você pode usar a força do Google pra executar seus códigos em processadores mais específicos pra executar, por exemplo, código de inteligência artificial ou data science. Então você tem GPUs e TPUs. Isso de graça. Então vamos lá. Só não estuda quem não quer. Vem programar na nuvem, tá? E eu vou liberar pra vocês o notebook das aulas também. Aí vocês vão ver como é que é bem legal. Eu vou abrir aqui o... Deixa eu só fechar aqui o Jupyter Notebook. Fechar isso aqui também. E eu vou abrir aqui o Google Colab, né? Eu vou botar assim no próprio Google e é o primeiro link. Google Colab. Aqui nessa tela ele já diz pra você as coisas que você abriu ainda há pouco. Alguns exemplos que você... Bem interessante pra você aprender mais. O que você tem no seu Google Drive você pode abrir. O que você tem no GitHub? Na verdade aqui você poderia colocar um endereço de GitHub pra abrir. Você poderia fazer também o upload de um notebook. É até interessante falar que a gente chama esses notebooks, que é a junção de texto com código, de IPython Notebook. Porque a distribuição Python que é utilizada pra interpretar é a IPython. Uma outra distribuição muito conhecida também. Só antes de eu continuar aqui, deixa eu cancelar. Deixa eu trocar aqui pro usuário da Cavalcante Treinamentos. Então aqui a gente tá no usuário da Cavalcante Treinamentos. Show de bola. Bom, eu tenho já um notebook pronto que vocês podem pegar. E eu vou usar aqui. Eu vou abrir do GitHub. Então aqui eu só vou botar Cavalcante Treinamentos. Dá enter. Ele vai encontrar o repositório da Cavalcante Treinamentos. Tem lá de IPython e do curso de Python. E eu vou escolher aqui qual arquivo eu quero abrir. Vai ser esse aqui. Abrindo aqui, a gente vai ver como é bem legal. Então, deixa eu só fechar isso aqui por enquanto. Aqui, tudo isso que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de notebook. Vocês vão perceber que tem código e tem texto. E pode ser utilizado pra mil e uma coisas. Perceba outra coisa também. Esse connect aqui, assim que eu executar um código, isso aqui ele vai se conectar de fato a um kernel. Que esse kernel nada mais é do que um interpretador Python. E é onde você vai executar os comandos de forma transparente pra você. Aqui no Google Collab, a Google vai subir uma máquina virtual pra você com uma quantidade X de memória e processamento pra você fazer todos esses testes de graça. Então, vamos ver aqui. Vou dar dois cliques só pra vocês terem uma ideia. Você pode usar essa anotação que se chama Markdown. e aí eu deixo um link pra vocês pra aprender um pouco mais de Markdown pra escrever o texto de forma que ele fique assim, mais enriquecido. Por exemplo, quando você coloca um hashtag, é semelhante a você colocar um header aqui, um texto grande. Quando você coloca dois asterísticos, seria igual você botar negrito. Então, a ideia é essa. Isso que eu abri aqui é o que a gente chama de célula. Essa é uma célula de texto. Obviamente, você pode formatar também por aqui, né? Não precisa necessariamente escrever assim com o Markdown. Você tem todas as maneiras de colocar as informações por aqui também. Bom, olha só. Aqui tem um código, ó. Print. Um código Python. Print. Olá, seja bem-vindo. Como é que a gente executa? Eu estou aqui, eu posso dar Ctrl Enter. Ele tá dizendo que este notebook não foi autorizado pelo Google. Por quê? Porque ele tá no GitHub. Você quer executar de qualquer maneira? Vamos botar aqui sim. E aí vocês vão perceber aqui, ó, nessa parte de Connect, que ele está conectando. Então, lá no Google tá subindo uma máquina virtual pra mim. Já está conectado, ó. Eu já tenho agora RAM e disco. Ó, bem legal. Eu tenho de RAM 12GB e de disco 100 e poucos gigas. Essa máquina virtual que eles subiram pra mim. Perceba aqui que o código foi executado. Vou apagar. E olha só. Você pode executar por aqui também, ó. Clicar na celulazinha. E aí você consegue apagar. Você consegue executar. Uma vez que subiu aqui a sua máquina virtual, o seu kernel, isso acontece de forma bem rápido. Beleza? Ah, uma coisa legal também, ó. Se vocês forem fazer um notebook, você, quando bota o mouse aqui, você pode adicionar uma célula de código ou uma célula de texto, como eu tinha dito. Depois a gente faz isso. Por hora, vamos... Vamos apagar. Depois a gente faz um do zero. Aqui um outro exemplo, ó. Entrada de dados. Vamos executar esse código aqui, ó. Só clicar aqui, ou Ctrl Enter, né. Olha só o que vai acontecer. Qual é o seu nome? Porque aqui esse código tá perguntando qual é o seu nome. É um input. Eu vou botar... Cloud. E aí eu vou dar um Enter. E aí ele executou a linha de baixo. Nome, né. Que foi o que eu digitei. Cloud. Tá até errado, né. Tá, sejam bem-vindos. É seja bem-vindo ao curso de Python. A gente conserta aqui, ó. Olha que legal. Consertou. E se você testar de novo, já resolveu. Cloud, seja bem-vindo. Isso é bem interessante, né. Bom, além de executar código, você pode executar comandos Linux, né. Se você bota essa marca aqui de exclamação e executa um comando Linux, você também tem o resultado. Vamos ver aqui, ó. Dois comandos que eu executei. Estou aqui com os resultados. Legal também, né. Posso instalar novas bibliotecas aqui nesse ambiente. Então vamos instalar... Com o comando pip, por exemplo, pra instalar bibliotecas, eu posso executar. Aqui, no caso, ele vai dizer que já tá instalado, né. Mas vamos executar essa aqui de baixo, ó. Ele vai instalar o TensorFlow. Tá baixando e é tudo muito rápido, né. Porque isso aqui tá nas máquinas da Google, no ambiente da Google. É coisa de primeira qualidade. Deu um errinho aqui. A gente não vai se preocupar com esse erro aqui nesse momento, porque a ideia é só mostrar o processo. Tá fazendo, sem problema. Veja só que acabou. A instalação ocorreu com sucesso, independente daqueles erros. Olha que coisa legal, gente. Você pode botar um texto indicando o que vai vir abaixo, explicar. Você consegue botar um código e aqui você tem um resultado, ó. Então olha que saída de dado rica, né. Plotando aqui um gráfico, ó. Deixa eu apagar pra vocês verem fazendo na hora. Vamos executar esse código aqui, que por hora não importa muito bem qual é o código. E olha o resultado. Tudo na tela. Muito simples, né. Bom, outra coisa. Você pode utilizar a ajuda integrada dele. Por exemplo. Aqui eu importei uma biblioteca. E aí se eu quero começar a trabalhar, eu posso botar o pontinho. E ele já tem um IntelliSense aqui, que ele me dá uma série de métodos que tem dentro do objeto NP. Então é bem legal, ó. Além disso, se eu boto o NP, o nome do método e uma exclamação e aperto Shift Enter, ele vai aparecer aqui do lado a documentação online desse método aqui, ó. NP-HANDLE, vai aparecer a documentação aqui. Isso é muito interessante. Beleza. Outra coisa que a gente consegue fazer é parar um código mal comportado. Aqui eu tenho um loop infinito. Deixa eu executar. E se a gente deixar ele aqui, ele vai fazer pra vida toda, né. Nunca vai parar. Vai consumir os nossos discos. Nossos discos não, desculpa. A nossa CPU. Aí como é que eu faço pra parar um código mal comportado? Ctrl-M, I. Ctrl-M mais I. Vamos lá, vamos ver se para. Opa, pera aí. Esse código tá bem mal comportado mesmo. Obviamente eu posso parar aqui nesse sinalzinho aqui de stop. mais Ctrl mais M e I. Em geral costuma funcionar. Aqui deu algum problema, mas eu consigo parar aqui no stop. Ou aqui no runtime também. Eu consigo parar aqui, interromper a execução clicando aqui. Então o código parou, sem problema algum. Eu consigo fazer a integração com o drive e com o github. Como eu mostrei pra vocês, eu consigo, por exemplo, vir aqui, abrir um notebook do drive, né. O que eu tiver no drive, ou o que eu tiver no github. Eu posso botar aqui o nome de um usuário lá do github, ou o nome de uma empresa. E aqui acessar o que há, os repositórios públicos lá dessa empresa ou pessoa. Assim como eu posso abrir, eu posso salvar os arquivos lá. Eu posso chegar aqui e fazer uma cópia no github. Obviamente você vai precisar botar um usuário e senha, né, pra fazer um commit num repositório. Mais uma vez que você botou o usuário e senha, é só clicar em ok. Você pode botar uma mensagem de commit, nome do arquivo e clica em ok. Beleza? Aqui ele já abre lá no github. Assim que você salva, ele já abre aqui, dizendo com as informações que você fez commit. Todas as informações. Você consegue compartilhar seu código com outras pessoas, pra te ajudar, por exemplo. Você pode vir aqui, clicar em share. Aí uma vez que você precisa ter uma cópia no driver desse teu notebook, pra você poder compartilhar com outras pessoas. Então você clica em ok, vem aqui e clica assim, ó. Save uma cópia no drive. A partir do momento que você fez uma cópia no drive, você já consegue compartilhar isso com outras pessoas. Então agora se você vir aqui em share, você consegue vir aqui em advanced e, por exemplo, botar um e-mail de uma outra pessoa. Consegue botar uma mensagem. Por favor, me ajude na questão XYZ, por exemplo. E aí você vai mandar um send, essa pessoa vai receber uma mensagem e vai estar compartilhado com ela, de forma que ela consegue editar. Eu não mostrei aqui, deixa eu mostrar. Mostrar uma questão importante. Deixa eu botar aqui no advanced. Porque quando você bota aqui em advanced, você pode escolher o que a pessoa pode fazer. Então ela pode ver, pode comentar, pode editar. Beleza? Nesse caso eu botei que pode editar. Vamos voltar lá na parte. Obviamente essas seções assim abertas, com os outputs, você consegue apagar, tá? Clicando aqui. Consegue apagar todos os outputs. São outputs resultados, né? Mas o que que dá pra fazer? Você compartilha seu código, como eu disse. Você consegue adicionar e resolver comentários. Vamos ver. Recebi aqui, ó. Cavalcão de treinamentos. Cavalcão de treinamentos convidou você para editar o seguinte arquivo. Vamos abrir. Então eu posso agora editar o arquivo, porque a pessoa compartilhou comigo. E adicionar comentários, por exemplo. Vou adicionar um comentário aqui em um ponto aqui, ó. Por exemplo, nessa linha aqui. Eu vou clicar e vou adicionar um comentário. Eu vou botar aqui, é... Melhorar o nome da variável. Deixa eu jogar esse comentário aqui. Então, eu posso obviamente alterar, mas eu botei só um comentário. Vamos ver lá nessa visão aqui. Nessa visão, vou dar um atualizar. E vamos ver se o comentário aparece aqui. Se você perceber, o comentário aparece aqui, ó. Melhorar o nome da variável. Então eu posso... É... Vim aqui, tirar texto e botar nome, né. E aí uma vez que eu fiz isso, eu posso chegar aqui e resolver. Né. Resolvi essa questão. Tá resolvido. Eu posso executar o código numa GPU ou numa TPU, como eu tinha dito. Você vem aqui em Edit, em Notebook, Settings. Você vem aqui e bota acelerador de hardware e escolhe se você quer executar na GPU ou na TPU. Geralmente isso é de graça, né. E é útil quando você tem um código que vai fazer... É... Que precisa de muito processamento. E vai utilizar bem esses tipos de CPUs aqui. Esses tipos de processadores. Tá. Não é o caso aqui, mas isso é de graça. A Google deixa você usar. Bom, pra você deixar mais rico o seu texto, você pode adicionar fórmulas, né. Então, por exemplo, como é que eu adiciono uma fórmula? Deixa eu dar dois cliques aqui. Você tem toda uma anotação. Essa anotação tem no próprio site da Google, mas que permite você escrever nessa anotação e gerar as equações, as fórmulas matemáticas de forma bem agradável. Você pode também colocar links, ó. Fazer um link é bem simples. Realmente é bem simples. Você bota entre colchetes o texto e você bota entre parênteses o link, né. Então é bem simples. Botar imagem também é muito semelhante. A diferença só é que você tem que botar uma exclamação aqui no início. Então vocês podem usar isso aí como base se vocês precisarem, tá. Se você achar o tema white, né, ruim, né, cada um tem uma preferência, você pode trocar o tema também vindo aqui em Tools, Settings e aqui você, em vez de botar o tema light, você pode botar o dark que inclusive é muito usado com Python, esse tema aqui, esse tema mais dark. Eu por hora vou manter aqui o, vou manter o light. Então esse é o Google Collab, bem interessante. Vamos imaginar que você tá em casa e você quer começar a estudar. Se você quiser estudar pelos meus notebooks que eu vou liberar, o que você tem que fazer? Simplesmente ter uma conta no Google, escrever Google Collab, Vim aqui em Open Notebook, GitHub, escrever Cavalcante Treinamentos. E aí fazendo isso vai aparecer aqui a estrutura de repositório e você pode escolher os arquivos também IPython, tá, IPyNB. Bom, se você não, se a tua ideia não é essa, é, a sua ideia é você, ah, eu quero começar algo do zero, você vem aqui e faz um new notebook, tá. Então você começa aqui do zero e aí você pode começar a programar o seu exercício, por exemplo, da faculdade. Vamos supor que o professor tenha passado a seguinte questão, é resolver, resolver Bhaskara usando Python, né. Então você pode escrever dessa maneira, é, Ctrl Enter, né, aqui você tem essas setinhas aqui pra botar pra cima e aqui você poderia já colocar, é, começar a escrever seu código, né, tipo, ah, vai receber um input, é, digite o valor de A, por exemplo, né. E aí você vai escrever todo o seu código e depois vai executar, é, você vai perceber que ele vai conectar aqui com o que a gente chama de kernel e aí você vai escrevendo tudo no final, salva, salva uma cópia, né, no drive, salva uma cópia no drive e aí quando você for apresentar isso na faculdade, basta você abrir o Google Collab, abrir o teu arquivo e basicamente vir aqui e clicar pra executar. É, é bem simples, é uma ferramenta magnífica, acho que vocês não podem deixar de aprender isso, tá. É, não dá pra, também não aprender o Visual Studio Code porque eles têm, é, intenções diferentes, tá, isso aqui é muito focado muito pra data science, pra aprendizado, pra explicação e o Visual Studio Code é muito usado, assim como outras ideias, num ambiente realmente de desenvolvimento, com integração contínua, uma série de coisas. É, na próxima aula a gente começa a ver os tipos numéricos do Python, identificadores e variáveis, operações de atribuição, operações aritméticas e outras coisas. E aí como é que a gente vai fazer? As aulas eu vou fazer no VS Code e os exercícios eu vou corrigir usando o Google Collab. Então a gente aprende as duas coisas e Python junto, vai ser bem legal pra todo mundo. Pessoal, se tá gostando das aulas eu peço vocês que dê aquela força, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal, faça ele crescer e aí vai crescendo todo mundo junto. Um grande abraço e sucesso!